O buttercream, nada mais que é um creme de manteiga. Grande lance do creme de manteiga é o quê? Pensem na manteiga. Quando a gente tem uma manteiga dentro de casa, a gente deixa ela fora da geladeira. O que acontece nessa manteiga? Ela está molinha. Se estiver muito quente, ela começa até a soltar uma aguinha dela e tal. Fica muito molinha. Se você pega essa manteiga e coloca na geladeira, o que ela acontece? Ela solidifica e endurece. É o mesmo princípio. Vocês têm que pensar com o buttercream. Se você está trabalhando com o buttercream e você deixa fora da geladeira, você vai passar o dedo e a marca do seu dedo vai ficar no bolo e o buttercream vai sair no seu dedo. Ao passo que se você tirar da geladeira, olha só, eu estou passando aqui, não tem nada no meu dedo. Por quê? Porque ele está gelado. É como se eu tirasse a manteiga da geladeira, passasse o dedo da manteiga, o seu dedo vai ficar limpo. Então algumas técnicas que a gente usa no buttercream, a gente tem que usar ele congelado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí